Aqui quem tá falando é o Vinícius e hoje eu vou jogar Supreme no Ernst com o meu amigo E aí galera, ó já vai se inscrevendo e deixando o like no canal Então vamos começar Vini, a galera gosta de ver o meu canal e se inscreve no canal E aí galera, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Pra não perder nenhum vídeo aqui do Vini Galera, eu queria que esse Vinícius aqui, que é o José Queria que ele pudesse ter um celular Eu perdi, infelizmente Mas eu tinha um monte de jogo da hora lá Que eu jogava, eu também tinha o canal Mas aí o celular se foi e eu perdi Eu não tenho um Sou o... 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 Eu não botei nem uma máscara porque... O... Agora você tá aqui, ó Aaaaaaah Já começou, mano? Vem, vem Vem que o pau come Ai Galera, depois o meu outro amigo daqui, que se chama Felipe, que vai jogar aí Ganhei Uhu 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 É treinado de Pegasus Tchau Tchau Ai, ai, foi atingido Não dá pra ainda E abadabaduba Aaaaaaah Não consigo ver não, hein Olha que eu te salvei aí, hein Te salvei, hein Tchau Oh, pariu Galera, quem tá falando que morreu aqui, ó É o meu amigo Felipe Felipe Que li Nossa, mano Tô apagando só, aparece pra atrapalhar na vida Ai Caramba Pra cima Que triste Tuiu Aaaaaaah 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 Morreu 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 Olha que eu nem apelei pra a bota, hein Se eu fosse com a bota da destruição Se eu fosse com a bota da destruição Sério, sério Tá me tirando Aí você me tira Ai, eu tô sendo puxado, gente Ih, eu trollei Ih, eu trollei Ah, tô bugado Ih 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 Você só defende que essa banota aí, daí eu caguei. Toma! Toma, ativa! Ai, 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 ai! Morreu! Vinícius, eu parei. Eu vou trocar de arma. Eu também vou. Pra botar a arma desse vídeo. Bota a som aí, bota a som aí. Não, mano, isso vai atrapalhar na gravação. Eu já fiz um vídeo assim. Valei demais, vai aparecer minha voz. Eu não sei qual eu pego. Bota! Me pega, Jesus! Bota de Pegasus! Bota de Pegasus! Bota de Pegasus! Ah não, eu tirei o bagulho. Tuiuuu! Timba! Nossa, deu na cara aí! Bota de Pegasus! Tuiuuu! Nossa, mano, você viu? Essa bota deu uma porrada! Bota de Pegasus! Felipe, você vai mudar a escola? Não. Eu acho que eu vou. Ai! Triste! Nossa, cara, deu uma porrada! Agora você me humilhou! Sim, humilhou mesmo! Por quê? E morreu! E morreu! E morreu! Caramba! E morreu! 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 Bom, cara! E morreu! E morreu! E morreu! Ué! Você viu o que aconteceu? Uhum! Apareceu aquela caretona lá! Que careta! Você é louco! Os bichos, os calipos com o espinho. É, mano. Com o quê? Com o espinho. Então, tipo... Tipo o apocalipse zumbi. Não, tipo o quê? Parece... Eu não vi direito, mano. Eu só vi o do Vinicius com o machado amarelo. Eu também. Podia ser o Thor, né? Ai. Ai. Ô, Felipe, pra você teve... Você ficou em que lugar? Segundo. Que erro! Mentira, o meu também ficou. O dobrão ficou em primeiro. Que lixo. Ô, tirado 10.5, apoiado lá pro terceiro ano A. Não, B, B, sou A. Ah, eu tô confundindo minha vida com tudo. Afem Maria. Cara, eu sei confundir. Desista desse jogo. Desista. Vai com o Fipe. Vai já com o Fipe. Vem, Fipe. Cabe do pau. Opa. Não. Vem pra cá, bicho. Não, se é esse daqui, ô, mané. Vai, tô dentro do fogo de paz. Essa mão. Essa. Ô, tira a mão de baixo, né? Vai, escolher a arma. Vai. Vou ir assim. Vou ir gorducho. Sério, que não vai ver vídeo, não é vídeo. Tô vendo nada. Vira um pouco o celular. Galera, se vocês quiserem mais vídeo assim, com os meus amigos, é só comentar aí embaixo. Se puder, eu gravo todo sábado e domingo, porque a gente tem escola. Tá, mas você faz vídeo depois da escola, né, J? Que triste. Que triste. Não, eu faço um dos dois lados. E eu faço um dos dois lados. E eu faço um dos dois lados. E o cara, foi muito ruim. Eu tenho uma meta de gostei pra todos os vídeos, é cinco likes. Que triste. Só cinco likes, que merda. Ah, você quer que eu peguei o quê? Cinco bilhões de likes? Não, eu quero que a boca saia. Ó, galera. Se esse vídeo ter 30 likes, a gente faz mais um vídeo desse e vai ser com... Não, vai ser... A gente vai tentar jogar outro jogo, né? E o convidado especial do vídeo, do próximo vídeo, vai ser o Matheus. Se ele te quiser, né? Então, ele vai aparecer e vocês vão se inscrever no canal dele. Ó, a gente vai deixar o link do canal dele aqui na descrição. O nome do canal dele é Doug Studios e... Como é o outro? Torresmo. É, e o outro é Torresmo. Se inscreve lá no canal dele pra dar uma ajuda dele, tá, galera? E também se inscreve no meu pra dar uma ajuda. E a meta de inscritos é... É 30. 30? 30 milhões. Você é louco? Tá doido? Se fosse 30 milhões, eu seria aqui nessa Mastery's do Mundo? É... Tum! Bah, no farol. Bah, no farol. Ô, galera, deixa eu falar uma coisa. Deixa aí no comentário quem assiste Sete Minutos e Blair Towns. Sete Minutos e Blair Towns. Que eu e meu amigo Vini aqui, a gente assiste Blair Towns e Sete Minutos, né, Vini? Uhum. O Felipe não sabe de nada. E é quando a gente... Às vezes a gente... A gente brinca de Dragon Ball aqui na rua. Tipo, de brincadeira. E eu tenho um personagem muito forte que se chama Gokusa e ele é muito top, né, Vini? Uhum. Também tem um personagem chamado Cambly. O Cambly, o Kion. O pai do Cambly e do Kion, que é um bicho... E eu também tenho a Sayajin e a Madin. Eu tenho o Madin. Ô, Felipe, fala o seu aí. Fala o seu. Não. Fala. Galera, deixa muito like, porque aí eu posso mandar... Aí eu posso comprar câmera. E se eu comprar câmera, vai poder gravar vídeo... A gente vai... A gente pode fazer... A gente brincando. É, a gente brinca de Dragon Ball, tipo... Ou a gente... Coisa lá. Ó, e vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, por favor. Ajuda aqui o meu amigo Vini, tá, galera? Jossa, já tá 100 a 1. Eu falei jossa, mano. Mano, Felipe, pelo amor, por isso. Ô, Vini, você faz vídeo na sua casa? Faço. Aham. Galera, a minha escada... Eu tenho uma casa, ela tem uma escada. Essa escada é de matar tudo. É inclinada, tipo... Não! Ah, não! O cara aqui morreu. O narrador de esportivo diz o necessário, mas... Não é assim, é... O narrador pode ser desnecessário. Isso, desnecessário. Desnecessário. Tá bom. Agora, eu não consigo ver nada, então eu não posso narrar o jogo. Tá verdade. Eu não posso... Ele só sabe que tá 6 a 2, eu sei não. É, vou morrer. Toma! Eu morri. Toma, tapa! Chute. É verdade. 7 a 3, que triste. Bom. Agora eu consigo ver. Quem tá com o de... Quem tá com o... Do Star Wars, sou eu. Tá bom. Eu sou o vermelho. Agora o Felipe tá com 4. Felipe ganha! Yeeey! Tô com 4, que triste. Nossa, levou. Agora o... Não! O que é isso? O Viriços morre sozinho e deu uma porrada na cara do Felipe. E eu não morro. E agora quem fica debaixo dessa gacha jossa aí morre, tá? Fica esperto, Felipe! O que é que eu fiz? Se você ficar em cima, você também morre. É verdade. Você vai se abastar. Que sorte! Não, 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 não. A tumba. A tumba do faraó que já morreu. Falou o significado de pinto, mano. Que? O que é o significado de pinto? Cala sua. Ô, galera. Quem fala isso? Ah! Ah! Eu não vou perder essa. Não! Quase me abastrou a cara do Viri. Ô, ô, não. Ai. Ô, não, não, não. Que sorte. Eu sou muito... Nossa! Nossa! Pai, cara! Eu perdi essa. Que tumba! Ó, mano. Atinho. Nossa. Ah! Ah, madinho. Você vai morrer. Ô, morreu. O Vinícius morreu sozinho. Ele pulou na lava. Seis a oito. Mas depois eu... 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 Eu empato. Mas depois eu vou empatar. Olha que triste. Oi? Quando vai acabar esse morro? Amanhã. Quanto que eu fizer? 10 pontos. 10? Só falta um. Já, 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 ele ganha. O cara pulou na água. Por que ele cara sozinho? Ele cai sozinho, mano. Ele quer que eu empate. Né? Não. É porque eu quero pular assim. Eu quero dar um shibura na sua cara. Não! Nossa, eu tô com nove. Quem tá ganhando? Tá... Tá nove ou nove, eu acho. Não, tô com... Errou! Eu sou muito boa nessa fase. Eu sou muito boa nessa fase. Tum! Nossa! Quem toca? Nossa! Nossa! Não, 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 não! Fá! Nossa, quase, mano! Quase que você me levou pra uma cadeia. Os mortos. Ganhei! Filho da pã! Lítimo. Lítimo. E até a próxima! Falou!